Aí ó, TV PSG Web, hoje presente aqui, Lúdibrando contra o Câncer. A equipe de arbitragem, Eduardo Campos, Edson Gaúcho. Fez a primeira arbitragem, agora a segunda. A equipe de arbitragem, Eduardo Campos, Edson Gaúcho. É isso aí, a TV PSG Web, hoje presente aqui, Lúdibrando contra o Câncer. TV PSG Web.